A mão no coração Não sabe essa música? Descendo a liberdade Desce a rosa dela O nosso peito A própria morte A pátria amada Pátria amada Pátria amada Brasil Pátria amada Brasil Parou O que eles falam? Cecília, vamos ver sua mamãe? Vamos Vamos ver sua mãe? Vamos ver sua mãe? Quanto eu tirei na prova? Zero Zero? Não, não, de novo Não, não vai fazer problema Ai, que bicho ruim Não